Olá pessoal, vamos para mais um vídeo. E nesse de hoje eu vou atender ao pedido de alguns inscritos aqui do nosso canal que sempre nos pedem. Roberto, mostra como está o andamento da casa de 60 metros quadrados. Isso mesmo pessoal, nós estamos construindo uma casa de 6x10, o qual totaliza 60 metros quadrados. E essa casa nós estamos compartilhando com o pessoal e todo o passo a passo da construção dela. Nesse vídeo, além de mostrar como está a casa, eu vou mostrar para vocês um outro trabalho que nós estamos fazendo e também vou deixar uma dica para vocês. Olhem só, nós estamos fazendo aqui o alicerce de uma calçada, que na verdade não é uma calçada. É uma parte na frente da casa que essa será a garagem, onde o carro vai entrar e vai ter esse espaço aqui para entrar. Então, a altura desse alicerce aqui está 15 centímetros acima do alicerce do muro. O muro, o alicerce do muro está 30 centímetros acima do nível da rua. Lembrando que, como eu já falei em outros vídeos, o bairro aqui é todo plano. Então, nós elevamos essa altura para não termos problemas com nivelamento quando fizer a pavimentação da rua logo, logo que já está vindo aí também. Pronto. Então pessoal, esse alicerce aqui está com 50 centímetros aqui do nível aqui do chão. Então, nesse caso aqui vai pegar três fileiras de blocos. Lembrando que o nosso bloco aqui, ele mede 14 por 18 por 38 de comprimento. Então, vai pegar três fileiras de blocos ali, nós já cavamos tudo direitinho e já estamos confeccionando os blocos. Melhor dizendo, fazendo os blocos. Então, como eu estava dizendo, olha só, o nosso alicerce tem meio metro de altura. Vai pegar uma quantidade considerável de terra aqui. Aqui nós já colocamos essa linha na altura, como eu estava dizendo. Nós baixamos ela aqui 7 centímetros da base da casa. Nessa base aqui ainda vai vir apenas 2 centímetros de concreto de piso aqui em cima desse alicerce. E nessa parte de trás nós vamos cavar para que entre o concreto magro. Então, como nós estamos deixando aqui 7 centímetros, quando isso aqui estiver tudo acabado, vai ficar 5 centímetros... O piso de cá vai ficar 5 centímetros mais baixo que o piso de dentro da varanda. Olhem só aqui, eu vou acompanhar a linha aqui junto com vocês. De fora a fora. Aqui está o alicerce do muro. Lembrando que esse alicerce do muro está a 15 centímetros abaixo do nível do alicerce da casa. Então, o aterro já está vindo aí. O pessoal está trazendo um aterro para a gente. Por isso que nós demos uma paradinha aqui para fazer logo essa base aqui para colocar o aterro aí. Esse outro lado aqui, pessoal, da casa, não terá piso. Vai ser uma área verde. Então, vai ficar um espaço bem grande aqui, onde vai vir terra fértil. E quando tirar todo esse material, colocar terra fértil. Quando tirar todo o material, colocar terra fértil e plantar grama. Ou seja, vai ser a área verde da casa. Uma área bem grande, né? E a nossa casa, olha só, já está toda no respaldo. Vamos concluir enchendo essas pontinhas ali de concreto, essas pontinhas das colunas. Olhem só. Pegar em outro ângulo aqui, ó. Aqui nós estamos dentro da sala. Naquele canto ali vai ser... Vamos concretar uma coluna para receber a calha que vai drenar a água do telhado. Olha, as paredes todas no respaldo. Prontinho, olha só. Respaldamos aquela ali ontem. Essa parte aqui é a área de serviço que eu já falei para vocês. Nesse canto aqui vai ficar o tanque e máquina de lavar. E aqui o quarto, o banheiro. Tudo no respaldo, tudo direitinho. E ali, pessoal, nós estamos fazendo os blocos para fazer a base daquela calçada. Onde eu falei para vocês que, na verdade, não é uma simples calçada. Aqui será a garagem, o lugar onde o carro vai chegar e vai ficar nesse local aí. Nós já cavamos ali tudo direitinho. E aqui estamos fazendo os nossos blocos. Já que nós fazemos tudo aqui na obra. E o nosso bloco, nós fazemos com a nossa forma de madeira. Aquela mesma que eu já mostrei para vocês aqui no nosso canal. Nós preparamos uma lona. Forramos no chão tudo direitinho. Primeiro nós nivelamos o chão, jogamos na areia, nivelamos o chão. E depois colocamos essa lona para fazermos o bloco em cima dela. E assim o bloco não ficar sujo. O fundo fica assim, ó. Tudo limpinho. E quando você assenta lá no local, o bloco está tudo direitinho. Então, esse bloco aqui, ó, ele está no traço de seis medidas de areia e uma medida de cimento. Nós fazemos os nossos blocos dessa forma. E aqui está a massa farofa. Já no ponto. Vocês podem ver, ó. Vocês apertam, ela não sai água entre os dedos. Então, está uma massa excelente aqui para fazer os blocos. Aqui nós vamos dar continuidade fazendo os nossos blocos. E vou mostrar para vocês, mais uma vez, a fabricação deles. Então, vamos lá. Pronto, pessoal. Chegamos para a desforma de mais um bloco aqui no local. Como eu falei para vocês, nós colocamos a lona aqui, ó. Ficado tudo direitinho. E o procedimento é aquele que eu mostrei para vocês antes aqui, ó. Basta virar a forma sem pegar no próximo bloco que está lá no local. Usa a marreta de borracha e dá umas duas ou três batidas no fundo, assim, ó. Apenas isso aí. E aqui é só desformar. E para fazer, não tem nenhum mistério. Basta pegar aqui, ó. Com essa mão aqui e essa de cá, levantar a forma, assim, ó. Aqui, ó. O nosso bloco sai com toda facilidade. Usa essa tampa para não quebrar as viradas do bloco. E pronto. Mais um bloco prontinho para usar daqui uns três ou quatro dias. Lembrando que esse bloco nós estamos fazendo com o traço de seis por um. E nós estamos usando o cimento Ari, que é o cimento CP5. E a secagem dele é muito rápida. A cura é muito fácil de fazer. Quando passar aqui umas três ou quatro horas depois de feito, como o dia eu estar meio ensolarado, a gente joga uma água aqui para manter ele refrigerado. E essa é a cura do bloco. Eu tenho que mantê-lo refrigerado durante três vezes por dia. Pelo menos os três dias que nós vamos usar aqui. Já que nós estamos usando o cimento CP5. Ah, pessoal. Vou deixar uma outra dica para vocês aqui, ó. É o seguinte. Para você saber a quantidade de bloco que você vai precisar para fazer o seu serviço. Aqui, por exemplo, Por exemplo, essa linha aqui mede sete metros e meio daqui até lá a base do muro. Então, como que é feita essa conta para você saber qual é a quantidade de bloco que você vai precisar? O nosso bloco aqui mede trinta e oito centímetros de comprimento. Então, nós temos sete metros e meio em uma calculadora. Nós dividimos assim. Sete metros vírgula cinco. Sete vírgula cinco. Dividido por zero treinta e oito, que é o tamanho do bloco. E logo nós vamos ter uma quantidade de dezenove ponto alguma coisa. Que é que, arredondando, vai dar vinte blocos cada uma fileira. Então, nós vamos confeccionar quarenta blocos. Vamos fazer quarenta blocos. E a última fileira aqui será canaleta. Já que nós temos algumas aqui, ó. Que vai dar a quantidade certinha. Dá a que sobrou. Tem vinte aqui, ó. Então, essa canaleta, nós vamos concluir o fechamento do nosso alicerce ali usando ela. Já que sobrou, essa não vai precisar nós fazer. Ok, pessoal? E é isso aí. Então, pessoal. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Atendendo assim o pedido dos inscritos do nosso canal. Que queria ver como estava o andamento da nossa obra. E quem sabe também deixando mais uma dica para vocês a respeito dos blocos. Gostou? Deixe aquele joinha. Se for novo por aqui, se inscreva no nosso canal. Até o próximo vídeo. Um abraço a todos. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto